Olá pessoal temos aqui mais um vídeo e então eu instalei um jogo novo na tela móvel pessoal que é de coisa sabe o que é? Então pessoal temos aqui mais um vídeo e eu não sei o que vou fazer pessoal vou aborrecer, não sei o que vou fazer, acho que eu vou aborçar o que eu tenho que dar eu vou mostrar-vos uma magia, preciso de um pedacinho de papel pessoal estão a ver isto, olhem agora, pera, pera, pera pessoal, estão a ver e temos a nossa stripper eu já sabe o sol oh vocês querem dentro da sua eu já estou a ver ok 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 Obrigado. Obrigado.